Bom dia, galerinha! Na nossa aula de hoje, nós vamos usar uma bola, certo? Aqui na escola, a Tia Ariane vai usar a bola de leite, mas aí na sua casa você pode usar a bola que você tiver. Vamos lá que a Tia Ariane vai mostrar como a gente vai fazer. Com a bola no pé, nós vamos contornar o bambolê. Aí na sua casa, você pode usar qualquer coisa que você tiver para demarcar o lugar. Pode ser o chinelo, qualquer coisa do tipo, tá? Como a gente vai fazer? Usando só o pé, nós vamos levar a bola todo o percurso de bambolê, sem deixar a bola fugir, tá certo? Muita concentração, devagar, não pode deixar a bola fugir. Tia Ariane, se eu deixar a bola fugir, não tem problema, volta e faz tudo novamente, combinado? Nós vamos até o final. Um de cada vez, combinado? Galerinha, a Tia Ariane espera que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E eu espero um registro de como foi que vocês fizeram aí na casa de vocês. Beijo, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Obrigado.